Armando explosivos Estão precisando de você em Alpha Inimigo Protegindo Charlie Asegurando Charlie Perdemos A Estamos perdendo o guerreiro Estão precisando de você em Bravo Estão com Bravo Protegindo Alpha Inimigos da área A gente está em Bravo Estamos defendendo Alpha Inimigo escritório Preciso de reforço em Bravo Inimigo no escritório Inimigo no escritório Inimigo no escritório Mostes em Alpha Vai Perdemos a Perdemos a Procedendo a Estão precisando de você em Alpha Estamos tomando Charlie Inimigo no escritório Inimigo no escritório Protegendo Alpha Protegendo-se Tomamos Alpha Fante aliado acima Começando uma retura de radar Inimigo no escritório Temos dois nas mãos Inimigo no escritório Inimigo no escritório Inimigo no escritório Tão precisando de vocês! 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 A gente está esmagando eles, continue! Mande-erguem ninguém borrar. E o que é que é que é o Charlie? Não é pesado, galera. Foi o bastante por hoje. Mande-erguem ninguém borrar.